Eu sei que isso se silencia Nessa ironia, nessa ilusão O medo é uma parafilia E então se torna nossa maldição Então somos todos entre os loucos e os pantoches dessa gente sã E a partir desse momento insano Apenas fingimos uma impressão Mas não vou me calar E me avalar por qualquer coisa sem motivo Não vou me calar A sanidade dessa gente sã é um delírio vivo Diminuem os teus sonhos Cortam tuas asas, te deixam incapaz E a cada sonho abandonado É mais um futuro que não existe mais Te encaixam dentro da rotina Guiam sua vida não é mais audaz E você esconde sua alegria E sua felicidade não sabe expressar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Ir atrás de algo que eu não necessito Eu não vou me calar Eu não vou me calar Fique quieta agora Eu só quero estar contigo Eu não vou me calar Eu não-cudo E você só quero ficar mais Só que o tempo nunca cessa Então nós fingimos uma descontração Que é para fazer de conta Que está tudo bem com a nossa frustração Uma bênção quando ignorada Acaba se tornando uma maldição Envelhecemos com o passar dos anos Aí nos damos conta que a vida foi em vão Eu não vou me calar Ir atrás de algo que eu não necessito Eu não vou mais falar Por favor fique quieta agora Eu só quero estar contigo Eu só quero estar contigo Eu só quero estar contigo